A arrumação de um quarto pequeno é, por si só, uma tarefa difícil. Repetir vantagens de um roupeiro modular usando comprimentos no interior à medida daquilo que precisa. Obte os sacos em vácuo para guardar a roupa de outra estação e ocupe menos espaço. Encare as paredes como uma oportunidade e tire partido de cada recanto. Use um simples varão para arrumar mais rápido ou uma carteleira alta para guardar outros no sol.